Olá, sejam muito bem-vindos. Miquel Araújo Antunes, mais conhecido como Miquel Carreira, faz hoje 36 anos de idade. Aqui no FAMPT desejamos as maiores felicidades ao filho mais velho de Toni Carreira e Fernando Antunes. Em jeito de homenagem, deixamos aqui 36 fotografias mais marcantes do pai da pequena Beatriz, companheiro de Laura Figueiredo. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Muito obrigada por assistir. Música 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 Música